Lá naquela cruz, um dia em seu lugar Te durar, vai lá, me impedir de te amar E eu dei minha vida por você E meu mal te fiz para viver assim E meu espírito, meu filho E meu espírito, meu espírito Você sabe que são os dados do meu corpo Só pra dizer, te amo Amo você Filho Amo 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 Amo